Você já pensou como está mais fácil para os jovens nos dias atuais inovarem? Olá, eu sou o Nixon e este é mais um episódio da série Pensamento e Gestão. É verdade que sempre inovamos. Sem inovação estaríamos na idade da pedra. A criação dos primeiros objetos, dos primeiros artefatos pode ter sido intuitiva. É provável que por tentativas do tipo erro-acerto, o homem primitivo identificasse as peças que melhor atendessem as suas necessidades específicas. Por exemplo, em determinado momento foi importante a procura pela pedra ideal, que tivesse as propriedades adequadas para o corte, o furo, o acabamento, ou seja, aquele material que melhor atendesse ao objetivo de transformação de outros recursos, de outros materiais. Com pedras afiadas, podia-se cortar a pele dos animais, que transformavam em rústicas vestimentas para o abrigo do frio. Esse foi um incipiente processo de inovação que começou de maneira natural e intuitiva. Em meio às muitas histórias de inovações contadas para as crianças na fase escolar, uma das mais surpreendentes é a criação da roda. A roda é uma das mais antigas e revolucionárias criações humanas, com registros de cerca de 4 mil anos antes de Cristo. Um recurso aparentemente simples, que proporcionou e ainda proporciona a mobilidade de vários tipos de veículos. Em geral, as pessoas não pensam sobre os benefícios da roda, por ser uma tecnologia que está aí há milênios, pensando bem quantas inovações estão aí há mais de 4 mil anos. Há uma pesquisa que foi coordenada por Clayton Christensen, que resultou no livro O DNA do Inovador, dominando as 5 habilidades dos inovadores de ruptura, que corroborou o que já era possível se observar, de que a competência tem mais relação com a aprendizagem do que talento decorrente de predisposição genética. Para ilustrar, ele utilizou-se da análise de dois gêmeos idênticos, providos de cérebros de mesma capacidade e aptidões naturais iguais. Se for dado aos dois o mesmo problema de natureza criativa para a solução em um mesmo período de tempo, em uma semana, por exemplo, é de se esperar soluções parecidas. Porém, se ao primeiro gêmeo for dada a possibilidade de se relacionar com um grupo de pessoas de diferentes áreas, e com eles a possibilidade de discutir o problema, e ao outro gêmeo não é dada qualquer interação com outras pessoas, não é difícil se esperar que o primeiro gêmeo tenha mais chances de chegar à solução mais original e de impacto. Com esse exemplo, Christensen expôs a importância da aprendizagem através das conexões e relacionamentos para a formação do inovador. As relações em redes e as facilidades da web favoreceram uma geração de inovadores cada vez mais precoces. Um bom exemplo é de Aidan Dwyer, um garoto de 13 anos que surpreendeu a todos, de pesquisadores a CEOs da indústria de energia nos Estados Unidos, com a apresentação de um protótipo de captação de energia solar, que é cerca de 25% mais eficiente que os painéis disponíveis nos mercados. Com a elaboração do dispositivo na forma de uma árvore, com galhos e folhas, ele conseguiu captar a luz solar e produzir energia com eficiência, como acontece na fotossíntese das árvores naturais. O mais surpreendente é que Dwyer conseguiu produzir o seu aparelho com materiais simples e baratos adquiridos na internet. Esse é um entre tantos exemplos de jovens cada vez mais prematuros que se aventuram na jornada da inovação graças às facilidades da web. Bom, eu fico por aqui. Mande seus comentários e dê um like se você gostou. Um grande abraço.